Mas por que eu estou falando de gratidão? Porque eu tenho uma gratidão enorme pela próxima palestrante que vai vir aqui. Essa pessoa querida que vai entrar aqui no palco, eu tenho a honra de chamar. Ela é psicóloga, coach, escritora, autora de vários best-sellers. E mais do que isso, ela é como uma irmã mais velha para mim. Eu aprendi com a minha irmã mais velha biológica, que a gente não deve falar irmã mais velha, é minha irmã mais experiente. Então, é uma irmãzona mais experiente, realmente, tem muito mais anos de estrada do que eu, eu aprendo muito com ela. Ela já me ajudou em diversos momentos da minha caminhada profissional e pessoal também. Em vários momentos que eu tive as minhas crises, eu corri para ela e pedi ajuda. E é uma pessoa com um coração enorme, maravilhoso, e que vai vir falar para vocês do poder da gratidão, como se conectar cada vez mais com isso, para você ter uma vida plena, próspera e feliz. Então, eu gostaria que todos ficassem de pé, e com muita gratidão, muita alegria e entusiasmo, a gente recebesse aqui no palco a última palestrante, porém, não menos importante, Márcia Luz! Márcia Luz! Márcia Luz! Boa tarde! Gente, eu estou muito feliz, porque hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente vários dos meus alunos que estão aí. Estão aí, meus alunos? Cadê meus alunos? Muito bom poder conhecer todo mundo pessoalmente, muito bom ter vocês aqui para falar do tema gratidão. É um tema que é extremamente forte na minha vida, forte na vida das pessoas que ouvem meus vídeos, que me acompanham, e eu espero que seja para cada uma das pessoas que estão hoje aqui, que vocês possam sair daqui hoje com mais essa ferramenta para ter vida plena, para a vida brilhar muito, para as coisas acontecerem muito bem na vida de cada um. E hoje, a Cíntia, que é da minha equipe, cadê a Cíntia? Eu não localizei a Cíntia aqui dentro? Ah, está lá atrás, a Cíntia, gente. Quando vocês mandam um e-mail para o meu suporte, é a Cíntia que responde, é ela que salva a pátria. A Cíntia mandou uma mensagem para mim falando, Márcia, a palestra da Cátia Damascena foi show, todo mundo adorou. Olha, capricha, porque ela entrou com a corda toda, né? A Cátia estava empolgada. Aí eu falei para a Cíntia, Cíntia, mas a Cátia falou de sexo, não dá para concorrer. Aí depois eu pensei bem, não, mas espera aí, não tem nada que deixe a gente mais grato do que uma boa trepada, não é verdade? Não tem. Então, Cátia, tudo a ver, né? Tudo a ver, os temas estão intimamente ligados. Por que eu comecei a trabalhar esse tema, gratidão? Na realidade, eu já trabalho, eu tenho 23 anos de trajetória, quando o Leandro, gentilmente, fala, a Márcia tem mais experiência, 23 anos, ele mal estava nascendo, eu já estava dando palestra, gente. Então, tem uma variável aí no caminho que a gente tem que contar. E eu sempre utilizei muito essa ferramenta da gratidão, talvez pela minha origem, participando de grupo de igreja, grupo de oração, de alguma maneira, eu sempre estive ligada a essa possibilidade de a gente utilizar essa ferramenta tão poderosa. Mas eu não usava isso de maneira tão científica. E aí eu comecei a dar meus treinamentos no mundo online, eu tenho o curso Sucesso Absoluto, tenho o curso Fluxo Total, e cada vez que a turma não ia para frente, que eu sentia que não estava engrenando da maneira como poderia engrenar, eu pedia para eles fazerem exercícios de gratidão, eu implementava algum exercício e o grupo deslanchava. Eu comecei a observar aquilo, que coisa curiosa, como é que pode, de repente, deslancha nessa velocidade? Ah, mas as pessoas já praticam gratidão. Será? Será que praticam da maneira certa? Será que na intensidade correta? Será que pratica como deveria mesmo? E aí eu comecei a estudar isso e descobri, para minha surpresa, que tinha médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, no mundo inteiro estudando esse tema e descobrindo que a gratidão transforma mesmo, que ela é capaz de influenciar na área financeira, na área da saúde, nos relacionamentos, na autoestima, e as pesquisas não param de acontecer, numa velocidade extrema. E aí eu pensei, eu preciso ter um jeito de ajudar as pessoas nesse sentido, e aí surgiu o curso A Gratidão Transforma, que é também livro, que é também e-book, e ele existe há um pouco mais de três meses e a gente já tem 1.650 alunos participando dessa grande comunidade do bem e que a vida se transforma a todo momento. E está sendo incrível acompanhar o progresso deles e a quantidade de milagres, se é que a gente pode chamar assim, mas sem necessariamente ter um caráter religioso, porque a gratidão funciona independentemente de você acreditar em Deus ou não, de você acreditar em uma força maior ou não, não faz diferença. Você coloca a gratidão para funcionar e os resultados aparecem. É uma coisa muito, muito incrível. Então, algumas pessoas estão me conhecendo hoje, eu sou psicóloga, depois eu fui fazer pós em administração, mestrado em engenharia, e aí as pessoas me perguntam por que em tantas áreas diferentes, Márcia? Porque eu tive esse desafio de dar resultado nas empresas há muitos anos. Eu chegava em uma empresa e o dono da empresa dizia, Márcia, quanto vai aumentar meu faturamento? De que maneira que os resultados vão aparecer? O que vai acontecer? E eu precisava ter resposta para as perguntas deles. E aí, passando por várias áreas do conhecimento, eu pude ir somando nesse sentido. Talvez alguns de vocês me conheçam do Conad, eu tive a possibilidade de trazer para o mundo online palestrantes do mundo offline, e juntar os dois mundos, eu me sinto hoje vivendo numa matrix, há 23 anos eu dei palestras no mundo empresarial, e há 3 anos eu estou no mundo digital, e ele tem semelhanças, mas tem diferenças, eu me sinto um pouco assim, um pouco em cada lado, e o Conad me permitiu juntar esses dois mundos. E os livros que o Leandro falou, os dois primeiros, eu ensino como usar filmes de cinema, para a gente aprender para a nossa vida, depois veio Construindo o Futuro de Sucesso, que é um livro que fala da importância de planejar a própria vida, o Agora é para Valer, que é um livro romanceado, que tem mudado a vida de muitos líderes e muitos pais de família por aí, e, finalmente, o Filho Mais Novo que Nasceu, a Gratidão Transforma, que está me deixando muito feliz por poder ajudar gente no mundo inteiro, tem gente em vários países que está entrando nessa jornada da gratidão e está sendo muito gostoso. Esse é meu maridão, que, aliás, está lá, ele carrega o piano para que eu toque, ele vem comigo sempre, e os meus três filhos, não sei se... Ah, as minhas filhas estão ali na pontinha, a caçula já se escondendo, mas vieram comigo também, e o Guilherme, que faz parte da minha equipe. O que a gente vai trabalhar nessa horinha que nós vamos ficar juntos? Primeiro é procurar entender como utilizar a gratidão como uma ferramenta poderosa para a sua vida. Tem coisas na tua vida que ainda não estão 100%, a tua vida ainda não está totalmente plena, tem coisas que podem melhorar, a gratidão vai te ajudar a fazer isso. E a segunda coisa, nós já vamos testar na prática aqui, a gente vai experimentar, vai fazer exercício de gratidão para ver como é que é colocar em prática essa habilidade, essa capacidade. E, quando a gente fala de gratidão, as pessoas perguntam, mas funciona mesmo, Márcia? Por que funciona? Como assim? Funciona só para quem acredita? Funciona para quem não acredita também? Acreditar faz diferença na equação? E aí eu gostaria que vocês entendessem como é que funciona isso. O que eu vou falar hoje tem a ver com princípios de life coaching, muitas coisas, quem faz formação em coaching já viu de alguma maneira, e a gente não está falando de misticismo, a gente está falando de ciência. Eu imagino que vários de vocês leram o livro, ouviram o filme O Segredo. Quem leu, ouviu o filme, levanta a mão para eu ter uma ideia. Quase todo mundo. Esse livro, ele teve um papel muito importante, que foi popularizar um conhecimento que, até então, a gente ouvia falar nos livros mais científicos, ou até em física quântica. No entanto, ele tem alguns problemas. Quais são os problemas, na minha opinião? Se juntou um monte de verdade científica, de um jeito todo ao mesmo tempo, sem dar a base necessária, e a gente fica com a sensação de lavagem cerebral em alguns momentos. Você fica com a sensação que, se você pular de um prédio de 13 andares, sem nenhuma proteção, desde que você acredite, nada vai acontecer com você. Não tentem fazer isso nas suas casas. Isso pode ser muito perigoso. Então, a ressalva que eu faço em relação ao livro é, se você lê com o olhar de leigo, e sem procurar aprofundar o que está ali, você fica com a sensação de, hum, como assim? Então, nós vamos procurar entender um pouquinho mais o que é isso que se fala no livro O Segredo, e por que isso funciona. Os cientistas, hoje, estão descobrindo que tudo é energia. Como assim tudo é energia? Tudo que existe no mundo, se você pegar um átomo e for dividindo, 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 a última partícula possível, divisível, é energia. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Ações ou atitudes drenam ou acumulam energia. E a gente não tem consciência disso. Embora você saiba que tudo é energia, muitas vezes você tem atitudes que estão acabando com a tua vida, estão drenando a tua vida, e você não se dá conta que está fazendo isso. E você atrai energia na mesma frequência que você emite. Aí isso é muito perigoso. E o que eu tenho feito com a minha audiência? O que eu busco fazer com vocês diariamente? Eu sei que vários de vocês acompanham meus vídeos no meu canal do YouTube, e eu coloco vídeos no ar diariamente, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem vídeo novo para vocês. E tem uma tônica, tem um pano de fundo, e o pano de fundo é cuidado com a maneira como você vibra. Porque dependendo da maneira como você vibra, é isso que você vai atrair para a sua vida. Vocês passaram três dias juntos aqui buscando vida plena. Vocês passaram três dias vibrando na frequência correta. Muito possivelmente, nos próximos dias, vocês vão ver muita coisa boa acontecendo na vida de vocês. Não é coincidência. Vocês sintonizaram na frequência correta? Mas não basta três dias. Ou você cuida da sua mente, ou você rapidinho volta para a zona de conforto anterior, que é aquela da reclamação, dos pensamentos negativos, de achar que as coisas não vão dar certo, que não funciona, que não tem jeito. E aí tem gente que começa a ler coisas diferentes e ver vídeos diferentes e diz, Márcia, mas a minha vida continua a mesma droga, nada mudou. Espera aí, espera aí. Quantos anos você passou plantando as sementes erradas? Quantos anos dizendo, eu não consigo, isso não vai dar certo, isso não é para mim, não tem jeito, a minha vida é pesada mesmo, não vai funcionar, eu vivo doente, as coisas não funcionam, não adianta que eu nunca encontre um relacionamento que vale a pena, eu só me meto em confusão. Aí você começa a alimentar pensamentos positivos por um ou dois meses e ainda não entendeu por que a vida não mudou. Quanto tempo você plantou as sementes erradas e agora a gente precisa cuidar. E aí tem uma frase bíblia que diz, Vigiai e orai para não caíres em tentação. Quando eu escutei pela primeira vez, eu pensava, o caráter é religioso, vigiai para não cometer algum pecado, vigiai para não fazer alguma coisa que não deve fazer. Hoje eu tenho clareza que essa frase fala de vigiar teus pensamentos. Eu vim para São Paulo, aproveitando as filhas de férias, eu falei, estou indo para o evento do Leandro, então a gente vai antes, vai ficar uns dias, vai passear em São Paulo. Acontece que a gente, quando não é daqui, a gente olha na internet, pesquisa um hotel, diz, esse deve ser legal, procuramos um hotel que era mais ou menos numa região que a gente queria ficar. Eu amo o restaurante Família Mancini, mais alguém além de mim adora Família Mancini? Adoro. E aí meu marido, sabendo disso, procurou um hotel, ele falou, é bem na frente da rua da Família Mancini, só tem que atravessar. Perfeito. Só que já começou torto, porque a gente descobriu que tinha dois hotéis com o mesmo nome, que a gente não tinha ficado no da frente da Família Mancini. A gente tinha ficado num outro que tem duas baladas, não sei se eu chamo de balada, a Rua Augusta. Quem é de São Paulo sabe o que é a Rua Augusta? Rua Augusta, pois é. Inclusive, hoje eu estava me trocando, a janela estava aberta, eu falei, nossa, como você é generoso, meu marido nem se importa de eu ficar pelada aqui. Ele falou, mas nessa rua todo mundo fica, não tem problema, não. Então, Rua Augusta, dois inferninhos na frente do hotel, nosso apartamento de frente, e eles vão até às seis da manhã na festa. Então, foi bom, porque três dias de festa lá no apartamento, dormir para quê? Tem tanto tempo para dormir. E eu dizia, eu tenho que agradecer. Márcia, não reclama, Márcia, não reclama. E os problemas no hotel, calma, não reclama, agradeça. Quando a vida vai bem, é fácil agradecer. Quando os probleminhas acontecem, a gente reclama, e reclama, e reclama de tudo. A tendência do ser humano é reclamar. E se você reclama, a vida dá mais do mesmo. A gente precisa cuidar do pensamento, porque você atrai as coisas exatamente na medida do que você vibra. Como ondas de rádio. Então, assim, se eu ligar um rádio agora aqui, eu vou ouvir música. A música estava onde? Dentro do rádio? Dentro do rádio, que estava a música? Não. A música já está aqui. Por que, então, que a gente não está ouvindo? Porque a gente não tem o aparelho apropriado. Eu ligo o aparelho apropriado, eu sintonizo, eu ouço a música. Se eu sintonizar na Band, eu vou ouvir músicas que estão na frequência da Band. Se eu sintonizar na Atlântida, eu vou ouvir músicas da Atlântida. Bom, até aí tudo bem. Só que com a gente funciona da mesma maneira. Se você sintoniza na alegria, vai acontecer o que na tua vida? Mais? Alegria. Se você sintoniza na tristeza, vai acontecer mais? Tristeza. Se você sintoniza na raiva, vai acontecer mais? Não há dúvida, não é coincidência, você está vibrando naquela frequência. Eu tenho uma amiga que foi assaltada oito vezes. Ela mora em Porto Alegre. Porto Alegre até não é a cidade mais tranquila do mundo, mas dessas oito assaltos, cinco foram no mesmo ano. Gente, tem jeito de uma pessoa ser assaltada cinco vezes no mesmo ano, por mais violenta que seja a cidade? O que aconteceu? Ela sintonizou nessa frequência? Vai acontecer muito. Quando você sintoniza na frequência da doença, elas vêm uma atrás da outra. Parece que elas dão a mão e vão puxando assim. Vai vindo todas as doenças. Todas. Se você sintoniza na frequência dos relacionamentos ruins, só vai atrair mala para a tua vida. Um atrás do outro. E tem gente se escondendo, não é? Pois é, eu vi. Por isso que eu gosto da luz acesa. Eu falei, nada de apagar a luz da minha palestra. Eu não estou fazendo a palestra para mim, eu estou fazendo para vocês. No mínimo, é sacanagem não poder ver vocês, não é? Então, eu quero enxergar com quem eu estou falando. Bom, você sintoniza na frequência errada, não adianta terminar o namoro, porque o próximo vai vir igualzinho ao anterior. Igualzinho. E aí, que azar que eu dou. Azar? Nada. Mas eu não sabia, Marcia. É, pode ser que consciente não sabia, mas o teu subconsciente estava ligadinho para pegar um igualzinho ao anterior. Portanto, e aí tem gente cutucando a vizinha do lado. Está vendo? Te falei. Te falei. Olha aí, a Marcia está falando também. Claro, você abre portas na tua vida para isso. Falta de dinheiro puxa a falta de dinheiro. Vocês nunca falaram a frase que dinheiro atrai dinheiro. Quanto mais a gente tem, mais aparece. Você ou sintoniza com a frequência certa, ou a vida não tem jeito que não engrena. E mãe tem essa mania. Mãe está sempre com esse dedinho dizendo, eu te avisei. Por que elas avisam e dá certo? Primeiro, porque elas têm um pouco mais de sabedoria e elas leem os sinais muito claros que estão em volta e só a gente que não está enxergando. Quando você está namorando um vigarista, tua mãe já sabe disso, muito antes de você. Aliás, todas as tuas amigas sabem também. Mas você não quer ouvir de jeito nenhum o tal do olhar que a Tati treinou com a gente e a gente não quer ouvir. Mas tem uma outra coisa perigosa. Se bateu nas crenças limitantes da tua mãe e ela tem os medos dela e ela está profetizando esses medos, talvez ela não leu sinal coisa nenhuma. Ela construiu o cenário para você e colou. Praga de mãe é um inferno. Cola mesmo. Mas o que eu faço, Márcia? A minha mãe parece que tem um urubu morto em cima dela o tempo todo puxando para baixo. Olha a quantidade de e-mail que eu recebo de gente dizendo, Márcia, minha mãe, não tem jeito de ser grata e otimista perto dela. O meu marido, Márcia, é um inferno. Aquele homem não tem jeito que não muda de jeito nenhum. A minha irmã, o meu cunhado, a minha sogra, cada um tem seu carma. E vocês sabem bem, estão pensando neles agora. O que cada um deles faz por você? Você não pode deixar essa pessoa dar o tom da sua vida. Não pode? Muito pelo contrário, você precisa ajudar a mudar o tom dessa pessoa. Como é que a gente faz isso? Vibrando na frequência certa. Controla teus pensamentos. Fica de olho. Um dos exercícios que eu ensino no meu canal do YouTube. Ficar 48 horas sem reclamar. Alguém já fez o exercício? Assistiu o vídeo e fez? Levanta a mão. Quem fez o exercício das 48 horas? Como é? É fácil? Não. Quantas vezes vocês tiveram que recomeçar? Porque lembra? Se reclamar, volta ao zero a contagem. Lembra disso? Já estou 43. Reclamei, volta. Começa tudo de novo. Quem conseguiu ficar 48 horas sem reclamar? Não mente para mim, que eu tenho acordo com Deus. Quem mente para mim vai para o inferno. Quem conseguiu? Levanta a mão. Deixa eu ter uma ideia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, eu devo ter demorado mais de dez dias. Para conseguir ficar 48 horas sem reclamar. E eu só descobri o quanto eu reclamava depois que eu fiz esse exercício. Então, quem não fez tarefa de casa? Pode começar hoje, se quiser. 48 horas sem reclamar, criticar, tripudiar, julgar. Não pode julgar. Nada que seja negativo. Nem em palavras, nem... Quem completa? Nem em pensamento. Márcia! Dane-se. Pensou, começa de novo. Combinado? Muda a frequência que a tua vida vai mudar. A vida dá mais dor? Mesmo. Se você reclama, a vida vai dar mais motivo para você reclamar. É isso que você quer? Se não é, muda hoje. Não reclamar. Muda o botão do teu pensamento. Aí tem gente pensando, Marcia, cadê o botão? A Kátia deve ter ensinado os botões aí para vocês, mas não é desses que eu estou falando. Não é desses. Cadê o botão? Como é que a gente muda o botão da frequência? Porque se só está acontecendo problema na tua vida, você está sintonizado na frequência do problema. Como mudar isso? Simples. Olha que curioso. Pensamento é radiação elétrica. Emoção é pensamento muito forte. Quer mudar a tua frequência? Muda os teus pensamentos. Como é que isso acontece? Tudo começa no pensamento. Absolutamente tudo. Você começa a construir tua vida no pensamento. Só que dependendo do que você pensa, você gera os teus sentimentos. E não ao contrário. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Ah, Marcia, hoje eu estou me sentindo mal, por isso que eu estou tendo pensamentos ruins. Não. Você em algum momento estava alimentando pensamentos ruins. Isso fez com que você se sentisse mal. Sentimentos provocam ações. Então, se eu estou bem, eu vou ter ações positivas. Se eu estou mal, eu vou ter ações negativas. Só que ações repetidas muitas vezes viram hábitos. Você teve o hábito de escovar os dentes porque você repetiu essa ação muitas vezes. Ações viram hábitos. Os hábitos definem o teu caráter. Se você tem hábitos bons, você é uma pessoa boa. Se você tem hábitos ruins, você é uma pessoa ruim. E acontece que o teu caráter define o teu destino. Ou seja, se a tua vida não está bem, o que você tem que mudar? Pensamento. Simples assim. Mas você precisa mudar todos os dias. Hoje, nesse exato momento, tem céu e inferno na tua vida. Os dois. O Leandro falou do lado sombra, do efeito sombra. Na tua vida, nesse momento, tem céu e inferno. O que é que você está prestando mais atenção? A vida te dá mais do mesmo. Ah, Márcia, mas se eu começar a praticar gratidão, vai parar de acontecer problema na minha vida? Vai parar de acontecer problema? Não, não vai. Você terá problemas da mesma maneira. Você vai viver lutos, as pessoas vão morrer, vai ter momento de dificuldade, vai ter dor, vai ter tudo isso. Mas você vai lidar diferente. Você vai estar muito mais fortalecido. Você vai sair mais rápido da situação. e você, rapidamente, está conectado de novo com a energia certa e a vida volta para o eixo mais rapidamente. Você se fortalece. Agora, além disso, acontecem mais bênçãos. Acontece. Porque tem bênção que está prontinha no universo para chegar na nossa vida. Está prontinha. Ela está pronta. E faz muito tempo que ela está pronta. E por que é que você não recebeu essa bênção ainda? Por quê? Porque não se abriu. Porque não permitiu. Porque não deixou a bênção chegar. Quando você se conecta com a gratidão, as coisas acontecem. A ferramenta mais poderosa para você se conectar com a energia certa é gratidão. Quando a gratidão entra, a depressão sai. Não cabe as duas. Porque a gente agradece, porque a gente está feliz. Se você está feliz, a vida te dá mais motivos para ficar feliz. Se você pudesse passar o dia inteiro conectado com a gratidão, você estaria blindado contra outros tipos de sentimentos. E como tudo começa no pensamento e no sentimento, a tua vida tomaria outro rumo. Aí tem gente que diz, Márcia, mas tem alguma coisa errada. Não é possível. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, Márcia. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço. Eu juro para você. Inclusive, eu vou na igreja, Márcia. Eu vou na igreja. Eu rezo. Eu agradeço. As coisas não dão certo. Aí, se você observa uma pessoa dessa, é assim. Ela vai para a igreja e diz, Meu Deus do céu. Eu quero te agradecer. A minha vida toma droga. Mas eu te agradeço muito, Senhor. Aquilo meu marido é um idiota, mas eu agradeço assim mesmo. Porque, olha, a vizinha trocou de carro e a minha vida continuou. Não tenho nem dinheiro para pagar as contas. Mas eu sou grata. É grato coisa nenhuma? Não é grato. Essa pessoa não está em espírito de alegria. E ela pede, pede, pede. Ela está o tempo todo pedindo para alguma coisa que não está dando certo na vida. Eu recebi um e-mail de uma das minhas alunas. O grande problema que ela está vivendo nesse momento é que ela queria muito amamentar o bebê dela. Ela queria muito amamentar e está tendo pouco leite e não está conseguindo amamentar. E ela está arrasada por causa disso. Ela está frustrada. E já é o segundo filho. Ela não conseguiu amamentar o primeiro também. E eu perguntei para ela, Teu filho está saudável? Muito. Teu filho está bem? Muito. Ele nasceu acima do peso. Ele está bem grandão, bonito. E a outra menina é saudável? Também muito. E a tua vida é feliz? Muito. Mas eu estou péssima porque eu não consigo amamentar. Gente, eu não estou diminuindo o problema dela. Eu não estou diminuindo. Mas vocês entendem como a gente, às vezes, pega um problema e isso vira a coisa mais importante. E aí você vibra nessa frequência e você esquece de todas as bênçãos à sua volta. E aí a vida, às vezes, faz uma coisa muito séria contigo. Faz você perder alguém que você ama muito. Faz você passar por uma dor muito profunda. Faz você passar por uma grande dificuldade para que você valorize as coisas que você tinha e você não enxergava? Será que a gente tem que aprender pelo caminho dolorido? Não dá para ser pelo caminho mais leve? Não dá para... Poxa, legal, eu quero amamentar. Mas nesse momento eu agradeço pelo meu filho que está nos meus braços. Eu agradeço porque ele é saudável. Eu agradeço porque eu tenho uma família linda. Eu agradeço porque eu estou com saúde. Conecte com a gratidão. E o restante começa a vir. Mas a gente não faz isso. A gente acaba conectando com o contrário. E aí quem diz isso não sou eu, não. Emily Cullen, um grande filósofo e estudioso do comportamento humano, ele disse o seguinte. Quando o desejo entra em conflito com a imaginação, invariavelmente a imaginação vence. Como é que é isso? Imagina que você vai dar uma palestra ou vai fazer uma reunião que você vai ter que falar em público e usar esse tal desse microfone. E qual é o teu desejo? O meu desejo é que as pessoas gostem, que tudo dê certo, que elas aprendam, que eu seja clara. Esse é o desejo. Mas o que faz a tua imaginação? Alguém aqui tem medo de falar em público? Levanta a mão, quem tem medo de falar em público. Levanta bem para eu ver bem. Boa parte da plateia. Quem não levantou, eu posso chamar, que a pessoa sobe numa boa aqui para o palco, é isso? Bom, talvez não muito. Um pouco de TFT antes talvez ajude. Ok. Aí começa a tua imaginação dizendo assim, não vai dar certo, você não é bom nisso, eles não vão gostar de você, não vai funcionar, você não vai lembrar do que tem que dizer, eles vão rir de você. Se eles estiverem rindo, não é para você, é de você. Já sabe, vai dar branco, que é o pavor da maioria das pessoas, vai dar branco, você não vai saber o que fazer. Pronto. O teu desejo é, o que você quer que aconteça na palestra? Que dê tudo certo. E a tua imaginação está fazendo o quê? Está te detonando. E aí, quem vai vencer? A imaginação. Você vai chegar aqui e você ainda vai dizer, está vendo, eu sabia? Eu sabia que eu não tinha que ter me metido nisso. Deu o que eu imaginei. Claro que deu o que imaginou. O que é que você está construindo? Você precisa do método certo. E quem me disse isso, foi muito interessante, essa é uma das nossas alunas, a Regiane, a Regiane está aí por acaso hoje, não, não é? A Regiane, ela já praticava gratidão há muito tempo. Ela, inclusive, é terapeuta holística, ela trabalha com isso. E, de repente, ela se deu conta que ela não estava praticando como deveria. Coloca para a gente, César. Escutem o que a Regiane fala. Está sem volume, o que houve? É aquelas coisas que, no teste, tudo funciona. É na hora que é para entrar. Aí não entra mais. Como é que é o TFT aí? Vamos ver, ajuda o nosso técnico aí. O que é? Quem viu aí alguma coisa? Está mudo? Não, não está mudo. Ali está normal. Bom, eu posso seguir, só que eu vou precisar de som depois, porque eu vou usar o som várias vezes durante a apresentação, não só agora. O que houve aí? Tá, mas eu vou precisar para vários outros momentos, Sérgio. Então, fecha aí o vídeo. Não é aí no computador, porque a gente acabou de testar alguma coisa que não passou certo. Bom, o que a gente faz durante o método? O que a Regiane fala no vídeo? Para vocês não ficarem curiosos, então, que, afinal de contas, o que ela disse? Ela utilizava a gratidão durante muitas vezes, mas utilizava, sim, de vez em quando lembrava, de vez em quando falava alguma coisa e agradecia. Quando a vida estava bem, ela agradecia. Não quando estava muito bem, porque quando está no auge das coisas que estão dando certo, a gente não tem tempo para agradecer, a gente está curtindo o que está acontecendo. E quando está muito ruim, a gente não consegue também. Então, a gente agradece quando as coisas estão medianas, aí você consegue conectar e consegue agradecer e tudo dá certo. Ok. Só que aí ela percebeu que ela não fazia com frequência e que ela não fazia em todos os momentos. Por exemplo, agradecer quando acontece um problema, que eu acabei de fazer enquanto eu estava esperando. Ok, agradeço, aconteceu um problema, vamos lidar com isso. Agradecer no problema. Um dos exercícios da nossa jornada, a pessoa tem que agradecer pelos problemas, mas ela tem que achar dez coisas boas no problema. Como é que é isso para vocês? Por exemplo, você acaba de perder o seu emprego. E aí você vai encontrar dez coisas boas em ter ficado desempregado. Fácil? Mais ou menos? Dificílimo? Tem coisas boas? Dá para achar alguma coisa positiva em ter ficado desempregado? Dá? Por exemplo, possibilidade de um emprego melhor. Ok, o que mais? Mais tempo com a família, mas não dá para ser para sempre, porque daqui a pouco o dinheiro vai faltar e aí vai complicar. O que mais? Como é que é? A possibilidade de se preparar para uma oportunidade melhor. O que mais? O que é? A possibilidade de abrir o próprio negócio e, de repente, começar a empreender? O que mais? Conhecer novas pessoas. E aí as portas vão se abrindo. Os meninos estão dizendo que está entrando som agora. Vamos testar, então. Vamos ver se dá mesmo. Pode ir. Como é que é? Deixa eu passar o vídeo. Não sei se 10, mas eu vou fazer. Vamos lá, vamos fazer. Olá, meu nome é Regiane. Eu sou aluna do curso A Gratidão Transforma. Eu já vim estudando a lei da atração há aproximadamente uns oito anos. Foi justamente na busca de conhecimento nesse assunto que eu cheguei aí nos vídeos e nos posts da Marcia Luz e passei a segui-la desde então. Eu confesso para vocês que com a lei da atração a minha vida mudou muito positivamente. Mas as grandes conquistas que eu tive de alguma forma escaparam das minhas mãos. Eu não consegui segurá-las. E isso gerava muita frustração. E até por conta desses altos e baixos financeiros, principalmente, que cada vez que a Marcia abria turma com um novo curso eu não conseguia fazer por falta de recurso. Aí, há pouco tempo, a Marcia lança A Gratidão Transforma um curso com preço super acessível. Eu falei, é agora que eu vou conseguir fazer um curso dela. Mas, num segundo instante, eu titubeei porque eu falei, poxa, a gratidão, esse assunto, eu já li tanto sobre isso. Todos os livros mencionam a gratidão. Todos os posts, todos os vídeos que eu já vi falam da gratidão. Eu sei que ela é necessária e eu sou grata. Mas aí me ocorreu um insight. Será que não é isso que está faltando para que você consiga sustentar suas conquistas? Será que não vale a pena tentar? Aí me inscrevi no curso e hoje vim aqui para falar para vocês, gente, que é claro que é isso. A gratidão muda sua vida de uma forma maravilhosa. E eu percebi que eu estava sendo grata de forma extremamente errada e extremamente escassa. E hoje eu vejo toda a movimentação de tudo voltando para as minhas mãos, de coisas ainda melhores vindas na minha direção. Então, se você puder, se dê esse presente, porque vai valer muito a pena. Esse curso é para quem já conhece um pouco, para quem não conhece nada. Esse assunto é para que você seja grato. E isso é a base de toda a conquista da sua vida. Márcia, para você, a minha eterna gratidão. E para vocês, muita paz e luz. Ok, essa é a Rejane. Estou respondendo a pergunta... Cadê? Como é que é teu nome? Holanda? Não. Orlanda. E aí? Um problema como esse. Não entra o som. E aí? O que a gente pode achar de positivo? Como é que faz para ser grato, apesar de um problema? Uma coisa imediata que acontece. Primeiro, eu tive um tempo... O grupo todo tinha gente que não estava muito ligado, que estava disperso naquele momento. Uma coisa como essa faz todo mundo ligar de novo. O que será que vai acontecer? Então, tem um momento de resgate do grupo. Segundo, eu tive um tempo para conectar. O que eu vou fazer com isso? De que maneira eu vou lidar com essa situação? Terceiro, eu pude exercitar exatamente o que eu estava falando, como é que eu agradeço, de que maneira eu chego com uma possibilidade diferente aí. Quarta, eu tive que exercitar a confiança na equipe de som. De alguma maneira, eles vão dar um jeito e vão resolver para mim o problema. Quinta, eu exercitei também a confiança na minha equipe, no Sérgio que estava ali, e que ele, de alguma maneira, ia sair da situação. Sexta, tive a possibilidade de jogar um exemplo para vocês, que era questão do trabalho, que eu não ia trazer e vocês participarem. Bom, eu poderia ficar a noite toda e ia surgir várias outras. Sempre tem, gente. Tem aprendizagem. Se você identificar as aprendizagens na sua vida, a sua vida conecta. Mas a gente fica esperando ter uma vida perfeita para ser grato. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Então, a gente tem que entender os fundamentos da gratidão e exercitar 33 dias. Por quê? Porque 33 dias é um número possível para virar hábito. Mas, na verdade, quantos dias você tem que exercitar a gratidão? Para sempre. Posso pedir para vocês serem honestos de novo? Posso? Quem já faz isso? Quem exercita a gratidão diariamente? Levanta a mão. Diariamente mesmo? Mesmo nos dias de problema? Todo dia? De verdade? Todo dia? É muito importante. Quantas vezes por dia? Tem um momento pontual que você exercita? É isso? De manhã? Quem exercita de manhã? Quem exercita antes de dormir? Quem consegue fazer o dia inteiro? Nas situações. Quem acha que agradece mais do que reclama? Olha. Eu estou desconfiando da quantidade de braço. Agradecer mais do que reclamar exige um desempenho, um treino e uma maturidade emocional enorme. Eu não sei se eu agradeço mais do que reclamo. Eu me policio muito. E eu tenho conseguido. Alguns dias sim, outros não. Foi uma prova de fogo esses três dias no hotel. Depois eu passo o nome para, se alguém quiser se hospedar para exercitar a gratidão, fica lá. É ótimo. A gente exercita um monte. É incrível. Mas eu precisei me empenhar. Gente, enquanto a vida está encaixadinha, é fácil. Quando os problemas acontecem, é complicado. Alguns de vocês acompanharam o meu canal do YouTube. Eu perdi um tio, que é um tio muito próximo. Minha família é muito pequena. Então, perder um tio é perder 100% dos tios. Não é mais um tio. Não é quem tem 15 tios perder um. É 100%. Meu padrinho, meu tio, segundo pai. E me abalou profundamente. Foi muito, muito forte para mim. E aí eu pensei, como é que eu agradeço? E foi uma morte muito estúpida, porque ele estava com um probleminha no duodeno. O médico falou, você vai operar uma cirurgia simples. Ele foi para lá. Quando abriram, descobriram que não era aquilo, que era câncer, que teve que tirar um pedaço de estômago, de intestino. Mas também foi simples, tiraram, resolvido. Só que o coração dele, que a princípio ele não tinha problema no coração, não aguentou. Ele morreu. Muito rápido. Pegou toda a família de surpresa. Tirou o chão de todo mundo. E eu cheguei em casa de noite e falei, eu agradeço pelo quê? Eu agradeço porque meu tio morreu? Eu agradeço porque os médicos se enganaram? Eu agradeço porque a gente perdeu a pessoa que era a sustentação da família? Eu agradeço porque a coisa era muito mais séria do que parecia? Como é que agradeço? Eu não estava com vontade de agradecer. Alguém já se sentiu assim? Sem vontade de agradecer? Já? Já se sentiram? Levanta a mão quem se sentiu, mas não dá, eu não consigo hoje. E eu falei, mas eu não posso deixar de agradecer. Porque não é isso que eu falo para o meu grupo? Não é isso que eu falo, que é num problema que você tem que mudar a sua energia? Eu não tinha como agradecer pelo entorno. Mas eu tinha como agradecer pelo quê, gente? Por ele. E aí a lista foi interminável, eu até me arrepio de falar isso. E aí eu fui listando tudo o que eu tinha que agradecer por ele. Pelo que ele fez na minha vida, pelo que ele fez na vida dos meus familiares, pelo que ele foi exemplo para todo mundo, por tudo que esse homem transformou em volta dele. Pelo guerreiro que foi, um homem que veio de Portugal, construiu a vida aqui, teve uma vida exemplar, profissional, uma vida exemplar como pai de família, ele como avô e como tio e como padrinho. Eu agradeci, porque ele existiu na minha vida. E porque ele fez muito por mim, eu agradeço muito a ele pelo que eu sou hoje. Eu não conseguia agradecer pelo entorno, mas eu conseguia agradecer por ele. E parou de doer a perda dele? Não. Mas a dor amarga do luto ficou doce também. O amargo não sumiu, mas foi acrescentado o doce, a doçura dele ter existido na minha vida. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Dá para ter doçura junto. Não percam isso de vista, porque a vida dá mais do mesmo. Lembra disso. Quem falou dos 33 dias não fui eu, não. Foi a Jane Wadley, ela fez uma pesquisa e ela descobriu que a história de que 21 dias para virar hábito, a gente não falava em 21 dias? Não. Na verdade, são 66 dias para coisas complexas, 33 para coisas mais simples, e tem coisa que precisa mais de 66. Por exemplo, praticar exercício físico, essa história de dizer, não, a gente acostuma, é legal, e depois o corpo pede, pede. Mas são mais de 66 dias. Quantos são, eu ainda não sei. Eu comecei a academia faz um mês, depois eu conto para vocês. Por enquanto, não virou hábito, não. Eu tenho que confessar. A doutora Brenda Shoshana, que ela tem um livro que fala dos 365 motivos para ser grato, ela diz que não dá para ser deprimido e grato. Quer combater depressão? Agradeça. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. E com o coração agradecido, a mente espera coisas boas, por isso tudo funciona. O Ikebal de Hush, professor de psicologia da Universidade de Zurique, ele diz o seguinte, é possível provocar mudanças positivas quando você escolhe a gratidão. E que mudanças são essas? O que a gratidão comprovadamente traz? Aumenta o nível de felicidade, baixa a pressão arterial, quem tem pressão alta aí, olha um jeito de combater, tem mais qualidade do sono, melhora relacionamento, diminui a depressão, é menos afetado pela dor, pela dor física. A gratidão diminui dor física, até porque você muda o foco, você para de olhar para a doença e você olha para as coisas boas. Antony Robbins, vocês estão ouvindo falar dele desde o primeiro dia, porque o Leandro está apaixonadíssimo pelo Tony Robbins, eu também, e não tem jeito, quem conhece o trabalho dele fica mesmo, o trabalho é fabuloso. Ele conta uma história dos abacates, Tony Robbins tinha um pé de abacate na casa dele, e nasceram muitos abacates, ele pegou alguns e deu de presente para uma vizinha. Não sei com que intenções, eu não tenho a mínima ideia de quem era vizinha, mas, enfim, ela ganhou os abacates. Ela, como toda pessoa faria, agradeceu, muito obrigada, Tony, você é muito gentil, tudo bem. E dias depois ela encontrou o Tony e falou, Tony, eu preciso agradecer você. Olha, você não faz ideia, as frutas estavam maravilhosas, estavam uma delícia, foi muito bom, foi muito gostoso, inclusive fiz mousse de abacate, vou ser um fofo, adorei. O Tony saiu dali com o coração quentinho. E ele chegou no quintal e ele viu mais um monte de abacate. O que ele fez? Pegou os abacates e levou de novo para a mesma vizinha. Por quê? A vida dá mais do mesmo. Ela demonstrou o quanto ela ficou feliz, ganhou mais. O universo faz igualzinho com a gente. Aí você ganha um dinheirinho, de repente alguém estava te devendo 50 reais e te paga os 50 reais. E aí você olha para aquele dinheiro e diz, mas 50 reais? Não faz nem cócega na minha conta, o que eu vou fazer com 50 reais? Uma dívida daquele tamanho, cartão de crédito estoura, 50 reais? É isso que a vida vai me dar? 50 reais? O que o universo entende? Que você não gostou do dinheiro. Não vai vir mais. Comemore 50 reais. Aliás, se você sair hoje daqui e encontrar uma moedinha na rua, primeiro cata, porque dinheiro não aguenta desaforo. Olhar para a moeda e dizer, ah, só cinco centavos o nome abaixo por pouca coisa, está errado. Dinheiro não aguenta desaforo. Cata a moeda. Quando você lava, limpa, se estiver muito suja, agradeça o que mais de bom vai acontecer. A vida dá mais do mesmo. Teve uma aluna do nosso curso, a Gessinete, que ela resolveu, ela escutou a história do Antônio Robbins, e ela ganhou três mexericas de uma colega dela. Ela fez tanta festa, ela abraçou tanto essa colega pelas três mexericas, a colega não entendeu nada. Falou, meu Deus, mas foi só três laranjas para quê? Tudo isso, por causa de três. Na semana seguinte, a mesma colega chegou com um cesto cheio de mexerica para ela. E aí ela mandou a foto para mim, Márcia Tony Robbins com abacates, mas eu com mexericas. Como a gratidão transforma, a vida te dá mais do mesmo. Nos Estados Unidos, tem um hábito de ter o Dia de Ação de Graças. Já viram isso nos filmes, o Dia de Ação de Graças? Ou já estiveram lá no Dia de Ação de Graças? Que coisa poderosa, não é? Sabe por que isso é poderoso? Porque a gente está ensinando as crianças a exercitarem a gratidão. Eles têm o dia que eles param tudo e eles agradecem. Quem aqui tem filho pequeno? Levanta a mão. E quem ensina os filhos ou os sobrinhos a agradecer? Levanta a mão. Faça isso já. Não deixa teu filho crescer para lá, adulto, ter que assistir uma palestra e lembrar que tem que agradecer. E uma coisa que me deixou muito tocada, uma das alunas do nosso curso, também, Arlete, que é de Angola, ela resolveu ensinar gratidão para toda a família. E ela tem uma irmã que começou a exercitar também e, não contente em exercitar, resolveu ensinar para a família. E essa, então, é a sobrinha da Arlete exercitando a gratidão. Vamos ver se o vídeo entra agora, senão eu treino mais um pouquinho a gratidão aqui. Vamos ver, né? Vamos lá. Vamos escrever a data. Hoje é? 27, né? 27 de junho. De junho. 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 2016. Dois mil. Dois mil. E dezesseis. E dezesseis. Ok. Qual é a tua primeira gratidão? O que aconteceu hoje? Era um bom dia ficar na escola, dormi bem, brincar. Éis grata porque foste à escola. Grata. Para. Porque. Porque. Fiquei. Fui à escola. Fui à escola. Maravilha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você é maravilhoso, você lembra de fazer isso por você? Você lembra de se autoagradecer? Quem é que se autoagradece? Levanta a mão Quem lembra de, eu sou legal, eu sou o máximo E pouca, de novo, quem se autoagradece? Levanta a mão Gente, muito pouca gente Amar é o próximo como? E será que o que Jesus quis dizer com isso é Ame bem pouquinho o próximo? Porque se alguns aqui amarem o próximo como a você mesmo Qual vai ser o tamanho do amor? Era isso que ele quis dizer? Não? Ame-se muito, porque eu quero que você ame muito o próximo E se a gente não se autoagradece? Tem alguma coisa complicada aí na autoestima, né? Então nós vamos fazer isso neste momento Todo mundo tem papel e caneta na mão? Eu vou pedir para que você anote no seu bloquinho Quem não tem folha, pensa a resposta Três qualidades que você possui Três qualidades que você possui E não vem me dizer Ah, eu não tenho, Márcia Que três qualidades é muita coisa Imagina se eu tenho três qualidades Três qualidades que você possui Anote no seu bloquinho Três qualidades que você possui Porque hoje você vai se agradecer Três qualidades Todo mundo já fez? Três, tá difícil? Três, três Só três Não é para lotar a folhinha, não Três qualidades que você possui Pelo que é que você quer se agradecer Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro Três qualidades que você possui Eu vou piorar o exercício agora, tá? Porque, assim, a gente tem que se amar E não pode ter vergonha disso Então não adianta só anotar no bloquinho O mundo tem que saber O que nós vamos fazer agora? Vou pedir para vocês ficarem retinhos na cadeira Bem erguidos, ombro para trás E agora você vai fazer cara de poderoso Sabe como que é cara de poderoso? Todo mundo sabe fazer cara de poderoso É a cara da penúltima bolachinha do pacote A última é aquela que está toda quebrada Aquela não tem graça Mas a penúltima é aquela que todo mundo quer comer Que é deliciosa, sabe? Aquela maravilhosa Faça a cara de última bolachinha do pacote Aquela cara de eu sou o cara Todo mundo já fez? Não, tem umas caras que não estão me convencendo Melhora isso, por favor Cara de super estar Todo mundo aí? Tranquilo? Agora você vai pegar as suas três qualidades Olha para o teu vizinho do lado Não baixa o ombro Não faz cara de coitadinho Nem cara de que está pedindo licença para respirar Porque tem gente que quer dar uma de humilde na marra Não é para ser humilde agora Agora é para você mostrar que você é poderoso Você vai olhar para o vizinho do lado e vai dizer As minhas qualidades são E vai ler para ele as três qualidades Com cara de poderoso Eu estou de olho em vocês, tá? Então, por favor, conta para o vizinho do lado Quais são as suas qualidades Não é para explicar É só para ler Quem não tem vizinho do lado Conta para o vizinho de trás, da frente Mas conta para alguém Ok, ok Tá bom, tá bom Ok Próxima etapa do exercício Você acreditou no teu vizinho Que ele tem aquelas qualidades mesmo? Ele te convenceu? Aqui comigo, gente O teu vizinho te convenceu Que ele tem essa qualidade? Sim ou não? Então olha para ele e diz Cara, você é foda Muito bem Muito bem Uma salva de palmas para vocês Quando a gente se ama A mágica acontece Quando a gente se ama A vida se encaixa Tudo dá certo Mas além disso A gente tem que ser grato As pessoas à nossa volta Próximo exercício Escolhe uma pessoa Pelo qual você é grato Pensa numa pessoa E anota aí no teu bloquinho Os motivos pelos quais você é grato A essa pessoa Pode ser sua mãe Uma pessoa Escolhe uma Sua mãe O seu pai Um filho O marido A esposa Um chefe Um colega de trabalho Um palestrante Um autor de um livro Alguém que você é grato Escreve o nome dessa pessoa E coloque embaixo Os motivos pelos quais você é grato Vou pôr até uma musiquinha Para ajudar vocês aí no momento Agradecimento A pessoa importante da tua vida E não vem me dizer Marcia, não tem ninguém Procura Porque se você não está sabendo agradecer Está ficando alguma coisa a desejar Anota aí pelo que você é grato A ideia não é exatamente Fazer uma declaração de amor inteira Depois pode, se quiser Mas eu vou pedir o seguinte Que você descubra uma maneira De entregar Ou levar para essa pessoa Mandar para essa pessoa Isso que você escreveu Se você quiser Você pode depois terminar E O que que é? Que já morreu Então Descobre qual é teu caminho De contato com essa pessoa É através de oração É através de Descobre de que maneira Você pode se conectar E faz isso Não agora No momento só teu E dessa pessoa Entrega Leva Deixa partir Faça isso Termina E manda E manda Por whatsapp Por telefone Por carta Por qualquer caminho Se alguém que já partiu Em oração Entrega para essa pessoa Diz para ela E diz para ela No caso de quem escolheu Alguém que já partiu Diz na primeira pessoa Eu quero Eu quero te dizer E eu estou dizendo A você É uma conversa tua Com ela Entendido? Não guarda para você Ai Márcia Mas vou ter que ter coragem Vai E é bem importante E a gente vai exercitar Coragem Então Nesse momento De que forma? Deve ter pessoas Aqui nessa sala Que foram significativos Para você Nesses três dias Certo? Teve ou não? Teve gente Que você conheceu aqui Que já é significativo? Teve gente Que você conheceu aqui Que você vai levar No coração? Teve gente Que te ajudou De alguma maneira Nesses três dias? Então Vocês vão precisar E a gente tem pouco tempo Então vocês vão ter Que ser bem objetivos Eu vou pedir Para vocês formarem Trios Trios Não pode ser mais que três Pode ser dupla Mas não mais que três pessoas E a escolha do trio Não é quem está do lado É alguém Que você queira Agradecer Você vai formar um trio E em seguida Eu vou dar orientação Nesse momento Eu só vou pedir Para formar os trios Em pé Então os conjuntinhos De três pessoas Procura na sala Onde tiver Quem você Evita Ah, eu queria o Leandro Tá, mas o Leandro É mais difícil, né? Então Entre vocês Três pessoas Rapidinho Forma o trio Forma o trio Por enquanto Só forma o trio Eu vou explicar, tá? Pode ser Mas não tem mais uma pessoa Que vocês queiram acrescentar Alguém está sozinho? Alguém está sozinho? Alguém sozinho? Aqui tem uma sozinha É isso? Quem está sozinho Levanta a mão Para eu ajudar Ó, tem uma sozinha aqui Quem está sozinho Pode se unir E vai descobrir um jeito De fazer o exercício também Quem está sozinho Procura um lugar Para se encaixar Quem estiver sozinho Não pode ficar sozinho Ok Todo mundo já se achou? Alguém sozinho ainda Levanta a mão Todos se acharam? Não Divide então Uma dupla e um trio Senão não dá tempo Só por uma questão de tempo Ok, gente Quem está me ouvindo Bate uma palma Quem está me ouvindo Bate duas palmas Quem está me ouvindo Bate três palmas Quem não ouviu ainda Procura um médico Porque a coisa está braba Né? Deixa eu explicar O que nós vamos fazer Então no trio Ou na dupla Exercício de olho no olho A Tati já treinou com a gente Olho no olho Né? No trio Eu vou pedir o seguinte Vocês vão se posicionar De tal forma Que cada um vai falar Para quem está À sua direita Então eu falo Para quem está À minha direita O outro à sua direita E assim por diante Se a gente tivesse tempo Poderia fazer com toda a sala É só por uma questão de tempo Que eu pedi trio ou dupla Só quem tem a palavra É quem está falando Naquele momento Quem está ouvindo Não vai dizer Ah, você também Ah, você também é ótimo Ah, não Quem está ouvindo Só vai ouvir Porque quando a gente concorda A gente joga fora o presente A ideia é apenas ouvir E quando terminar de ouvir Você pode agradecer Pode dar um abraço Mas você não vai devolver o elogio Ou devolver o agradecimento Porque senão você está jogando fora No caso da dupla Ah, mas aí como é que faz? A dupla agradeça por outras coisas Evita devolver o que a pessoa disse Ah, mas eu penso a mesma coisa Escolhe outras Para não ficar com a sensação Gente, isso é péssimo Tem gente que ganha um presente Enquanto não consegue Dar um outro presente de volta Se sente em débito E parece que a coisa não rola Na verdade ela não aceitou Ela não conseguiu ser grata Porque ela não conseguiu ficar devendo Na gratidão a gente fica devendo E é importante aprender a ficar devendo Porque se você devolve Você não ficou com o presente A ideia não é devolver Eu também acho tudo isso de você Não Se você acha tudo isso da pessoa Diga outro dia Mas hoje você vai dizer outras coisas Porque você não vai devolver o presente E no caso do trio Quem ouviu não vai dizer para aquela pessoa Vai dizer para a próxima Vai ficar devendo mesmo E é importante que fique Para dar essa sensação De que gratidão é assim A gente não faz querendo alguma coisa em troca Está entendido isso? Aprenda isso para a tua vida Não fica querendo devolver tudo o que você ganha Seja grato apenas Não fica tentando devolver Aceite o presente Certo? Pode dar um abraço? Pode Pode dizer obrigado? Pode Mas não dizer Eu também penso tudo isso de você Não Para com isso Para ajudar no clima romântico Lamento os homens De repente Mas eu vou pôr uma musiquinha aí Para ajudar na inspiração É olho no olho Se quiser pode segurar na mão Deixa o teu coração falar De por que você é grato àquela pessoa O que ela fez por você Deixa ela levar as tuas palavras Para o resto da vida dela Que ela lembre das tuas palavras para sempre Porque se um dia ela não estiver se sentindo muito bem Se um dia ela não estiver acreditando nela Se um dia ela estiver achando que ela é uma droga E que ela não vale nada Ela vai lembrar Mas tem uma pessoa que estava lá no Vida Plena Que disse que eu sou especial E nem que seja para não frustrar as expectativas daquela pessoa Eu vou continuar dando o meu melhor Porque eu sou uma pessoa especial Entenderam qual é a ideia? Você vai mostrar para essa pessoa que está aí na tua dupla No teu trio O quanto ela é valiosa para o universo Essa é a tua missão no exercício de agora Capricha Vamos lá? Pode começar Que esta é a tua missão no exercício de agora? Que eu sinto Que eu sinto Que eu sinto Deu Amém. Amém. Ok, mais um minutinho para encerrar, só mais um minutinho. Ok, gente, ok, vamos encerrando. Então, faz rapidinho, acelera aí. Vamos encerrando, fiquem em pé mesmo, fiquem em pé. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, bate duas palmas. Quem está me ouvindo, bate três palmas. Como foi? Fiquem em pé, não sentem já, não. O coração fica quentinho? Façam isso mais vezes. Agora eu vou pedir o seguinte, para todo mundo vir caminhando aqui para frente, ocupando esse espaço aqui, mais pertinho, mais pertinho, mais juntinho. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Mais juntinho, mais juntinho. Todo mundo mais pertinho, porque momento de gratidão é momento de calor humano, né? Legal a gente estar perto. Deve ter pessoas que estão lá na tua casa que precisam ouvir coisas como a que você disse hoje. Deve ter pessoas que estão no teu ambiente de trabalho que precisam ouvir coisas como a que você disse hoje. Até teu chefe, por incrível que pareça, pulsa um coração naquele peito, né? Deve ter pessoas que você não vai encontrar em casa, mas que se você pegar um telefone, você consegue dizer isso. Deve ter pessoas que você não encontra há muito tempo e não fala há muito tempo, porque a nossa vida está muito corrida e a gente esquece de fazer isso. Mas isso nos torna humanos. Agradecer nos torna humanos, mas não é agradecer da boca para fora. É com a verdade que vocês fizeram, vi gente emocionada e foi tão rápido o exercício. É assim que precisa ser. Continuem sendo assim. Quando a gente agradece, a gente planta sementes. E tem uma pessoa que vem plantando sementes há pelo menos três dias, no coração de cada um aqui, mas talvez há muitos meses no coração de outros, talvez até há mais de um ano no coração de outros. Uma pessoa que permitiu que a gente estivesse junto agora. E olha em volta essa cena agora. Olha aqui essas pessoas lindas que estão aqui. Gente, olha se isso não é de arrepiar. Olha que momento mágico de pessoas super especiais que acreditam na mesma coisa que você acredita, que vivem os mesmos valores que você vive, que lutam por um mundo melhor como você luta e que estão aqui, que você conheceu nesses três dias. Isso só foi possível por causa de uma pessoa. Que pessoa é essa? Cadê você, Leandro? Leandro! Leandro! Só um pouquinho. Eu vou fazer o que vocês gostariam de fazer. Eu estou com o microfone, eu lamento, né? Eu vou dizer, eu vou agradecer para o Leandro como vocês agradeceram entre vocês. E eu tenho certeza que muito do que eu vou dizer, vocês gostariam de dizer. E vocês vão ter oportunidade de fazer isso. No mínimo, dá o abraço que ele prometeu aí na fila, né? Leandro, hoje eu quero te agradecer. Porque você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu entrei no Titânio, ano passado. E a gente mal se conhecia, eu acho que fazia um mês que a gente se conhecia. Eu vim para São Paulo, eu precisava de um lugar para fazer entrevista com os meus alunos. Você ofereceu a sua casa para mim e para o meu marido para fazer entrevista lá. Mas você fez mais que isso. Você ofereceu a sua cama, o seu quarto para a gente ficar dormindo lá. Você foi para a casa da sua irmã para a gente ficar lá na sua casa. Acho que a gente nem tinha se visto ainda. E você generosamente abriu o seu coração. Você abriu o seu coração para o meu trabalho. Você abriu o seu coração para que eu pudesse te ajudar na tua missão, na tua trajetória. Você abriu o seu coração nos momentos que você não estava seguro. Você dividiu os teus medos, as tuas inseguranças, as tuas dúvidas. E você começou a me mostrar dia a dia o quanto a tua missão era linda. E você abriu o seu coração para cada pessoa que o universo colocou no teu caminho para transformá-los e salvá-los. Porque é isso que eu vejo você fazer, Leandro. Tocando cada pessoa e mostrando para elas que elas podem ajudar a transformar o mundo. Porque com o teu treinamento você forma outros profissionais de TFT. Que saem por aí ajudando várias outras pessoas e curando pessoas. Você forma um exército, Leandro. Esse é teu exército. O exército de pessoas que estão espalhadas por esse mundo de Deus curando gente. O exército de pessoas que estão espalhadas pelo mundo dando sentido à vida delas. Cada um deles é um pedacinho de você. Cada um deles continua a tua missão. Isso é muito grande, meu amigo. Com toda a simplicidade do mundo, sem nenhuma afetação. Com toda a vontade de ajudar. Com toda a proximidade. Você é o irmão caçula que eu não tive. E eu te agradeço por poder fazer parte de um momento mágico como esse. Os teus filhinhos que estão pelo mundo ajudando a transformar o mundo. Eu te agradeço por me permitir fazer parte dessa vida plena. Você é uma pessoa iluminada. Não só pela tua obra. Mas porque você divide o teu dom com todos eles. Para que eles possam fazer o mesmo. E isso é muito especial. Gratidão. 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 O meu tempo já estourou, mas depois o Leandro nasceu a certa comigo. Eu queria que a gente encerrasse esse meu momento aqui cantando uma música, porque a música tem tudo a ver com vida plena e tem tudo a ver com o papel de vocês. O papel, eu acho que, tomara que esteja claro para todos vocês, vocês não vieram aqui para fazer um evento para vocês. Vocês não vieram aqui para ter vida plena simplesmente. Vocês vieram aqui para estar inteiros, para transformar o mundo. Todo mundo tem clareza disso? Que a missão de vocês é fazer o que o Leandro está fazendo por vocês na vida de todo mundo que passar pelo caminho de vocês. Todo mundo tem clareza disso. É para isso que vocês estão aqui. E a gente planta sementes, sementes do amanhã na vida das pessoas. E essa música vai ser como um mantra para vocês saírem daqui fazendo isso lá fora. Cada vez que vocês ouvirem essa música, lembrem-se que vocês assumiram um compromisso com o Leandro, comigo e com o mundo, de transformar esse mundo num lugar melhor para se viver. A música é de quem é jovem há mais tempo como eu. O Sementes do Amanhã, do Erasmo Carlos, lembram dessa música? A letra tem muito a ver com o que a gente tem que fazer. Ontem um menino que brincava me falou que o hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Nós vamos cantar juntos para encerrar, tá? Vamos lá? Solta a música aí. Deixa eu ver se entrou. Chega mais um cantinho. Com coração, hein, gente? Essa é a missão de vocês. Ser semente do amanhã. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca, nunca se entregue. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. E a luz. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Tudo o que vocês quiserem. Nós podemos mais. Muito mais. Vamos lá fazer o que será. Esse foi o ensaio. Agora de verdade, de verdade, agora de verdade. Solta a voz. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. E vocês vão se entregar? Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Bem alto. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Bem alto. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos lá fazer o que será. 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 Luz pra todo mundo Obrigada Viva o sol Viva o mar Márcia 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 E falando em luz pra todo mundo Nada mais do que mandar luz Pra Márcia luz Márcia luz, pessoal Gratidão, Márcia Obrigado Obrigado mesmo Uau, hein